Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, né? Que é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil E hoje galera, eu quero falar pra vocês aqui Pra aquele amigo que tá começando agora no aquarismo Então olha, você que é antigo no nosso canal Já deixa o seu joinha, você que é novo aqui Preste muita atenção aí no que eu vou falar sobre aquarismo E em particularmente aí a ciclagem, né? Em particular a ciclagem Muita gente galera, antigamente fazia diversos tipos de ciclagem no aquário Antes havia uma ciclagem com peixes, né? Onde a pessoa colocava um peixe mais barato lá Pra que ele pudesse produzir a matéria orgânica E a partir daí a matéria orgânica se decompor As bactérias consumir essa matéria orgânica E transformá-las aí em amônia, nitrito e nitrato, né? Mas hoje galera, não se faz mais isso, né? Porque eu quero deixar claro pra vocês aqui Que vocês precisam sim fazer uma ciclagem correta E adequada para o seu aquário poder receber os peixes, né? Então não adianta você comprar o aquário no primeiro dia, né? E no mesmo dia já levar os peixes Não, se você tem um pouquinho de pressa em acelerar a sua ciclagem Você vai utilizar outros métodos aí que eu vou passar aqui nesse vídeo Então se você não quiser perder nada, né? Vai dando seu joinha aí e acompanha o vídeo aqui com a gente Então olha pessoal, comprou um aquário O que você vai fazer? Vai enchê-lo de água Pode ser na torneira mesmo Sem cloro Depois que você já arrumou toda a sua decoração e tal, né? Você pode pegar sim o anti-cloro, né? Mas também não há essa necessidade O que você vai fazer? O cloro ele vai retardar em dois dias a sua ciclagem, né? É o tempo médio aí pra evaporação do cloro, né? Então o que você vai fazer? Comprou o aquário, montou ele direitinho Mais ou menos com a fauna que você quer, né? Mais ou menos com o layout que você quer Pra receber a fauna que você deseja, né? Você vai enchi-lo Vai aí deixar o seu aquecedor com termostaco regulado a 28 graus Não precisa ser mais do que isso Se você fizer mais do que isso Vai sim acelerar o seu processo de ciclagem Mas aí você tem que aumentar a sua circulação A sua oxigenação na água Porque quanto maior a temperatura, né? Menor a taxa de oxigênio diluído na água E as bactérias, elas vão... Parte delas precisam de oxigênio pra viver, né? Então deixa 28 graus e comece, galera Rode o seu filtro 24 horas A iluminação não há necessidade de você deixá-la ligada, né? E você vai rodá-la aí por 28... 28 dias não 30 a 40 dias Mas como é que você vai saber se o seu aquário está ciclando, né? Que está criando a vida dentro dessa caixa de vidro maravilhosa que você tem aí Você vai precisar de alguns testes O primeiro deles é o teste de pH O segundo, o teste de amônia tóxica, né? E o teste de nitrito Você pode comprar os três da mesma marca O mais baratinho mesmo, né? Eles são aí bem confiáveis Eu não tive problemas ainda com esses testes, tá certo? Então assim, semanalmente eu aconselho você também Pegar o app Aquainfo e anotar Porque lá dentro do aplicativo dá a opção de você cadastrar o seu aquário Cadastrar a litragem do seu aquário E a partir daí você vai começar a anotar os parâmetros dentro do aplicativo Então olha, na primeira semana você marca assim Toda sexta-feira eu vou fazer aí a medição dos parâmetros do meu aquário Então toda sexta-feira você vai lá, por exemplo Mede pH, né? A temperatura você já vai estar lá a 28 graus, né? pH, amônia e nitrito, né? Vai medir A partir do décimo ao décimo quinto dia você vai ter um pico de amônia, né? E aí com o tempo, né? Essa amônia vai zerar e você vai ter um pico de nitrito, né? E depois de mais uns 15 dias você vai ter a queda do nitrito, né? E aí consequentemente você não vai ter o teste Mas o resultado da transformação, o próximo passo da transformação do nitrito é o nitrato Esse nitrato ele é menos tóxico aos peixes O nitrito é muito mais tóxico, né? Então esse nitrato ele é menos tóxico aos peixes e você vai ter aí o seu pico de nitrato, né? O que eu aconselho para vocês, galera? É não incluir de forma alguma nenhum peixe durante o período de ciclagem Você quer acelerar a sua ciclagem? Beleza! Vamos passar aqui algumas dicas para você que está acompanhando o canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Então, ó, se você não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações Para acelerar a ciclagem, galera, existem métodos, né? Que são aí formas naturais, caseiras, que você pode fazer aí que vai acelerar a sua ciclagem A primeira delas é você pegar um punhadinho de ração e espalhar ali no seu aquário Você vai alimentar o seu aquário Na verdade você vai alimentar as bactérias que vão crescer ali no seu aquário Segunda... Você faz isso uma vez só, viu, galera? Não precisa fazer mais isso Segunda forma de se acelerar a ciclagem com o amoníaco, né? O amoníaco, eu vou deixar a forma completa para você fazer a aceleração Utilizando o amoníaco aqui na descrição Então, se você quer acelerar a sua ciclagem sem gastar muito Gastando, acho que, um real, um e pouquinho Você vai acelerar com o amoníaco Que eu vou deixar o link aqui na descrição Do passo a passo de como acelerar a sua ciclagem Agora, se você já tem um pouquinho de recurso Quer gastar um pouquinho de recurso Você pode, sim, utilizar o acelerador biológico Independente da marca Não é... não... Tanto faz a marca que você escolher aí Elas prometem aí acelerar a biologia Mas aí, o que você vai fazer? Seguir a recomendação do fabricante Para cada acelerador Existe aí um processo diferente para se fazer E o tempo de ciclagem que esse produto diz reduzir Outra forma para você acelerar Mas aí é para você que já tem um outro aquário Quando você vai utilizar a água De outro aquário, galera Não adianta você pegar a água da superfície, não Você tem que ir lá, sifonar o substrato Retirar bastante matéria orgânica Porque ali, sim, que contém partes das bactérias anaeróbicas E você vai incluí-la no seu aquário aí Completando a água Mas aí, a água do aquário original, galera Tem que estar sem cloro Porque se você jogar a água de TPA do seu aquário antigo Num aquário com a água com o cloro Vai matar as bactérias também Outra forma é você pegar 20% das mídias Que você tem no seu aquário E incluir no seu sistema de filtragem Isso também reduz bastante aí o tempo de aceleração O tempo de ciclagem O fechamento do ciclo Quando você, ó, zerou os parâmetros, galera Já passou lá seus 40 dias Se você fez pelo método tradicional E o politicamente correto, né Sem sacrificar vida nenhuma Ou colocar vida nenhuma sob condição de estresse Você vai fazer o seguinte Você vai adquirir um só peixe, né Você fez, ah Terminou o ciclo Uma TPA de 20% pra remover o nitrato Remover o nitrato Você vai colocar um peixe Porque as bactérias que estão ali dentro do seu aquário, galera São bactérias novas, né Elas não Elas estão pra consumir a quantidade de matéria orgânica Gerada dentro daquele sistema sem peixe Quando você incluir um peixe Você vai ter mais matéria orgânica Do que bactérias Pra que elas possam consumir a matéria orgânica Então o que você vai fazer? Incluir um peixe Esperar uma semana Porque aí durante essa uma semana Vai ter mais oferta de matéria orgânica Consequentemente as bactérias vão se amadurecer Vão crescer Multiplicar E aí você vai poder adicionar mais um peixe E aí por semana você vai adicionando novos peixes Sempre acompanhando os parâmetros Tá certo? Então esse é um recado rápido Do Antônio Se você tem alguma dúvida referente à ciclagem Vem calma, vem Não quer vir não Olha, se você tem alguma dúvida referente à ciclagem Deixa aqui o seu comentário Que vai ser bem interessante a gente discutir aí Um abraço pra vocês Cuidem bem dos seus peixes Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.